Olá pessoal mais um vídeo aqui do Titi Clash pessoal ao vídeo de hoje aqui a belezura aqui do do PS pegou branco né bem pequenininho né se você pegar aqui na mão nossa é muito pequeno nossa amo esse console aqui uma boa compra aí que eu fiz aí tem até vídeo no canal aí se você quiser ver a apresentação dele vou passar um card aqui para vocês é eu vou ligar aqui para vocês verem o conteúdo que eu vou mostrar para vocês sobre o PSP hoje é basicamente o PSP é o o PES 2020 aqui para Evolution tá bem legal tá o jogo é esse jogo aqui serve tanto para o PSP né também para o PS Vita através Adrenaline quem tiver e Android também tá lembrando pessoal que os requisitos você precisa ter esse jogo é simplesmente você vir aqui em definições vai vir definições de sistema e aqui você vai colocar de português só para esse jogo tá que ele tem uma trava de região você vai colocar para espanhol beleza só vocês fazer isso que o jogo vai funcionar então eu vou mostrar uma outra coisa aqui para vocês vou entrar no jogo para vocês verem que vocês tem que ter é ciência e tem que tomar cuidado tá para não ter esse tipo de problema aí no momento que você for jogar ó aqui idioma então aqui o xelitos né é o idioma dele é espanhol né então acredito que ele seja mexicano é então o que que acontece o xelitos é ele fez esse pack em espanhol tem opção português aqui se você colocar nessa opção debaixo de português o jogo vai ficar fechado não vai abrir entendeu então não façam isso tá não coloca nessa opção em português se você colocar na opção português sem querer você vai ter que resetar aqui puxar o seu psp aqui por 10 segundos aqui pressionar e ligar novamente e colocar aqui a opção em espanhol tá o jogo só funciona nessa versão só para vocês ficar claro aí tá então vou colocar aqui ó espanhol e essa mensagem só aparece uma vez depois não vai aparecer mais depois vai criar um save lá né automático psp já cria e não vai aparecer mais essa mensagem para você beleza então vou colocar aqui em espanhol tem que parar aqui porque isso aqui é um ponto importante tá pessoal é aqui vocês podem colocar aí a opção de vocês tal é aqui não tem tanto problema que vem show colocar aqui opa carregar logo aqui para finalizar beleza aqui só tem que colocar o são o seu time né ó lá e pode escolher aí qual que você quiser vamos ver o jogador vou colocar qualquer nome aqui só para a gente iniciar beleza aí o jogo aí iniciou tá bem legal com os menus tá legendes ó tá vendo vocês estão conseguindo ver o que eu vou colocar na partida tá eu vou iniciar aqui um amistoso rapidinho pra vocês verem como que funciona para aí colocar aqui as opções ó é aqui eu vou colocar liga 1 vou escolher o psg e aqui vamos colocar o bar de munique que foi a bundesliga né cadê o bar de munique vamos ver bar de munique então psg bar de munique aí que foi uma das quartas de finais aí é daí da liga dos campeões né então você jogar aí o jogo tá bem bonito no seu psp né lembrando pô é deixar vou deixar aí disponível tal o link do youtube do chelitos tá todos os créditos para ele tá bem legal também top aqui esse emulador tá é esse jogo quer dizer de de psp e deixa lá só vocês é vão entrar lá e na descrição do vídeo dele vocês entraram na descrição do vídeo você vai ver lá o download aí só você fazer o download da iso tá não tem necessidade de save data tá é só a iso lá só vocês baixar se você tem é eu acredito que não precisa colocar textura essas coisas porque ele tá bem bonito no psp mas para quem quer usar no ppsp também tem texturas para baixar lá olha esse jogo como tá bonito aqui então acredito que não tem necessidade aí de você é colocar texturas nesse jogo ele tá olha neymar de maria então tá bem legal aí a apresentação desse jogo guarde munique também aqui vamos ver os jogadores é então é isso aí pessoal é espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida aí que vocês tiverem de de tá baixando aí o jogo é é só vocês falar vou deixar aí na descrição do vídeo tá o site do o link do youtube do chelitos tá todos os créditos aí pra ele ver sempre mandando muito bem aí nos moitos beleza pessoal vou ficando por aqui um grande abraço e até o próximo vídeo o que veio aumentar aqui um pouco no meu psp aqui embaixo e aí 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.